Será que ela vai pegar a poça pra mim? Não, não pegou. Agora ela rusha M1. Nossa, não rushou. A turn. Ator, mano. Aeee, pra palmas. Agora em M1. Ator. Quase quebrando meu analógico já, de tanto virar. Meu Deus. O MMR negativo existe. Eu posso provar. Mind games? Mind games? Não. Para. Para, Phenom. Phenom parou de narrar blush e snipou, mano. Para. Para. E caralho, o bloodlunch continua, mano. Para. Vai me bloodlustar para sempre, velho? E perdeu o bloodlust. Para. 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 Não. Não. O cérebro dele, processando que eu tava aqui abaixo ainda. Caralho, Wesley. Pensa num cara que tá cismado com esse Gen, mano. É esse o Asker, velho. Alguém tem que clicar no Gen 99 do da Sheck ali, hein, mano. Mano, o cara parou pra pegar aqui. Eu tô morto aqui, mano. Isso aqui é uma Zewall? Zewall, foda-se. O Asker. O Asker, não. 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 O Asker. O Asker. O Asker. O Asker. é isso mano respeita isso mano respeita proibido ruxar paletes ae ruxou uma palete velho, nice mano demolish em vez de ligar meu adreno ele decidiu soltar o G o 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